Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo hoje é um bate-papo, vou mostrar para vocês algumas peças aqui de decoração. Eu estava aqui pensando sobre decoração, né? Tantos tipos que tem aí, mas tem umas bem interessantes e que não é algo que requer muito dinheiro, né? Vamos colocar assim, porque uma delas é a decoração afetiva, né? O que é a decoração afetiva? As maritacas estão me atrapalhando, mas acho que vai dar para me ouvir, vou falar alto. Decoração afetiva é aquela peça que você ganhou de alguém especial, uma peça que te remete a alguma lembrança, que você trouxe de alguma viagem, eu quero de alguém que você herdou, de alguém que já não está mais aí. Então, eu tenho várias peças aqui em casa e outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, falar que são peças de garimpo, que você olha aí nesses grupos de OLX, de Facebook ou alguma loja aí que vende móveis usados na cidade de vocês. Enfim, coisas que dá para a gente garimpar, são peças assim, lindas, com preço bem acessível, que a gente não acha por aí nessas lojas grandes e famosas e coisas novas, né? E outra coisa também, peças que a gente pode dar uma cara nova, né? Para trocar ali a carinha, dar uma repaginada e peças que você pode ressignificar, dar um outro significado, uma outra função para ela. Então, eu me desafiei aí, nem olhei, gente, nem fiquei olhando nos cômodos da casa, como que vai ser, não. Eu vou passeando pelos cômodos da casa junto com vocês e vou vendo e vou me lembrando, né? Baseado nessas peças aí que eu falei com vocês, nessas decorações. Eu não vou falar sobre decoração afetiva, sobre os presentes das minhas amigas inscritas, porque tem bastante, gente, vários de vocês que me enviaram mimos, a maioria deles é tudo de decoração para a minha casa. Então, para não correr o risco de eu falar de uma e acabar ali na hora de passar, esquecer de alguma, então, eu não vou falar, mas entra como decoração afetiva e pode passar mil anos, eu posso não estar mais aqui com o canal no YouTube, posso já estar velhinha com os meus netinhos, que eu vou falar daquela história de uma fase tão linda da minha vida e que eu recebi um carinho, né? Tão especial de pessoas que nunca nem me viram pessoalmente, mas que me mandaram carinho aí em forma de um presente, né? Então, entra na decoração afetiva, mas eu não vou falar aqui, tá, gente? Então, vocês que me mandaram os mimos, vocês inscritas que me mandaram, que sabem que está por aqui, um beijo e pode ter certeza que entrou na decoração afetiva, tá bom? Bom, o áudio já não está lá muito bom e a Maritaca não está ajudando, quase que eu vou ter que gritar, mas bora lá. Vou começar por essa salinha aqui, né, que é a primeira. Na verdade, eu poderia até começar aqui por fora, vamos falar assim, aqui, ó, essa peça aqui, que está com uma jiboia ali, ó, um galinho só, porque eu não sei o nome disso, né? Se é uma lamparina, não sei bem qual é o nome, já é uma decoração afetiva, porque era da minha mãe, gente. Ficava lá na casa da minha mãe, então é uma peça aí de decoração afetiva. E outra peça de decoração afetiva que eu tenho aqui é esse, ó, esse bolizinho aqui, ó, também era da minha mãe. E aí, eu não queria colocar simplesmente ali dentro do armário, até porque eu não tenho tanto costume de estar fervendo leite, tal, pra colocar na mesa, então eu quis, assim, algum lugar de destaque, né, e desse uma outra função. E eu coloquei com essas flores de madeira, ó, e é uma peça que era da minha mãe, e esse prato era da minha sogra. E apesar de não ser o mesmo jogo, mas são peças, assim, que tem um valor sentimental e tem flores e tal, eu acho que combinou. Então, uma decoração afetiva, gente. Às vezes tem uma pecinha na casa da mãe de vocês, que vocês podem até pedir, não precisa, né, igual no meu caso, eu não tenho mais. Mas pra poder colocar na casa de vocês uma pecinha, né, num ponto de destaque, não na função dela, que ali seria pra colocar um leite, eu acho, mas não tá nessa função. E ainda nessa salinha, eu venho pra esse lado e vou falar dessa, dessa cômoda, que mudou totalmente o sentido. Gente, eu já limpei hoje ali em cima o vidro todinho, tá vendo? Mas como minha fonte estava ligada, ela vai respingando e aí marca, tá tudo marcado o vidro, ó, mas ignorem isso. Essa aqui era uma cômoda que eu comprei, que nós compramos pro meu filho, tá, meu filho já vai fazer 21 anos esse ano, foi quando eu engravidei dele, né, pra guardar a roupinha dele. E ela era na cor da madeira, porque o quartinho dele, o bercinho era na cor da madeira e tal, então eu comprei, mas era tudo madeira, tinha uns puxadores. E aí teve uma época que eu dei uma repaginada, pintei de branco, vocês pegaram já essa fase desse móvel em branco e mandei botar esses espelhos. Não tem puxador, a gente puxa por baixo, mas não atrapalha em nada. E aí depois vocês acompanharam quando eu mandei fazer um móvel pro meu quarto e eu ia vender essa cômoda e aí vocês enlouqueceram, muito expiraram, falaram, Dani, não vende essa cômoda, arranja outro lugar. E aí eu fiquei igual uma louca pra arranjar um lugar pra essa cômoda enorme dentro da minha casa. Foi aí que foi uma amiga, acho que foi a Dani Alencar até que tentou ir mais alguma inscrita pra esse cantinho e ela encaixou perfeitamente. Só que branca aqui não combinava, né? E aí eu raspei ela toda, né? Tô falando pra quem chegou depois no canal, né? Depois dessa época. E eu raspei, deu esse estilo envelhecido e aí ela ficou aqui com uma nova função. Ficou meio que um bar, eu dei essa função assim, né? Coloquei ali uma bandeja com umas bebidas, dentro da portinha tem taças, ó, dentro dessa portinha tem taças e ela ficou como uma peça. Pras minhas coisas de mesa posta, ó. Inclusive, se vocês quiserem, em qualquer hora eu mostro pra vocês. Alguma inscrita me pediu pra mostrar, eu não tenho muitas coisas, mas eu posso mostrar uns joguinhos que eu tenho. Esse aqui são, ó, porta guardanapo, porta guardanapo. Aqui também é porta guardanapo. Aqui tem guardanapos. Enfim. Mas virou, ó, um móvel, ó, pra guardar minhas coisas de mesa posta e toalha de mesa, enfim. Então, foi uma peça que ela, além de eu dar uma cara nova, totalmente nova pra ela, desde que ela já passou por tantas transformações e ainda ela ganhou um cantinho aqui que ficou lindo logo na entrada, né? E ela ganhou uma nova função. Então, gente, a gente pode dar várias funções às nossas peças. Não tem necessidade, porque é uma cômoda. Só pode ficar como cômoda lá no quarto. Outra coisa aqui também, ó, temos a Laura lá e o violão dela lá do lado dela, é que eu garimpei, ó. Temos uma cachorra linda, que é a coisa mais fofa. Lholinha! Com o pompomzinho que eu coloquei na cabecinha dela que eu comprei, ó. Lholinha! Ah, gente, é decoração afetiva? É, não é? Que ela tá decorando, olha a coisa mais fofa. Enfim, esse latão aqui também, eu vi no Instagram, tinha uma menina que vende, uma moça que vende móveis usados, vende peças usadas, de garimpo. E aí eu vi, peguei o zap, o número do zap, mandei mensagem, pedi pra ela guardar pra mim, que no final de semana eu ia buscar, gente. Tem um tempo isso, tem vídeo no canal, e olha, essa peça eu garimpei. Eu acho, na época, que eu paguei 150 reais nessa peça. Um super achado, e lindo, já com uma pintura bem bonita. E aí esses galhos, ó, secos, caíram ali do pé de açaí, já entrou aí, então assim, garimpo. Temos também garimpo aqui em casa. Vindo pra essa sala aqui, temos essa mesinha, que era da minha sogra. E aí eu dei uma patinada e tal, pra dar uma mudada, né? Dei uma carinha nova, mas essa mesinha, olha como é que ela é bonita. E ela era da minha sogra. Não sei se vale, assim, como uma decoração afetiva, porque é algo fixo, mas essa lareira eu sempre falo nos vídeos, faço questão de falar pra vocês, que foi meu pai que fez. Ó, esse quadro era da minha mãe. Gente, tem muita decoração afetiva aqui em casa. Essa lareira foi meu pai que fez, foi a primeira lareira que ele fez na vida. A patroa dele tinha lareira em casa, e na época ela tinha um livrinho lá de lareiras. E aí ele pegou, estudou aquele livrinho, gente, porque tem todo um esquema, tem que ter todo um ângulo pra fumaça não voltar, a altura de chaminé, a garganta ali dela, enfim. E ela ficou perfeita e linda, né? Então, e isso aqui, que não é tijolinho de verdade, né? Foi tudo feito no embolso, meu pai riscou tudinho, com uma régua, ona de madeira. Então, assim, mais afetiva impossível, né? Temos aqui também, nessa mesa, esse castiçal e essa pecinha que eu acho muito bonito, tá cheio de triguinho dentro, gente. Olha, essa pecinha é muito fofa. Precisa passar aqueles produtos, né, gente? Aqueles produtos silvo, braço. Quando passa, fica com muito brilho. Lembra na casa da minha sogra? De eles passarem? E era da minha sogra, essas duas peças, ó. Então, decoração afetiva aqui também. Essa pecinha aqui, pretinha, ó, também era da minha sogra. E esse barril também era. Esse barril também eu dei uma pintura, tipo ouro velho, nele. Deixa eu tentar acender o abajur pra ver se melhora. Não melhorou nada, ainda atrapalhou ver a pintura. Ó, mas dá pra ver, ouro velho. E mandei fazer um vidro e botei umas flores secas ali dentro. E esse abajur também era da minha sogra. Eu só pintei também de ouro velho, assim, um dourado. Pra dar a minha cara, né? Dar uma mudada. Então, também é decoração afetiva, gente. São peças aí que não tem dinheiro no mundo que pague, né? A gente não acha por aí. Então, tem um valor muito... E assim, às vezes você vê na casa dos avós e tal. E não dá nada por aquela peça. E ela, num ambiente, ela dá todo um charme. Porque olha como ficou lindo aí. Vê se não dá todo um charme. É um barril. Mas olha que charme que deu. É uma peça diferenciada. Esse rack aqui, vocês viram também no canal. Um tempo atrás, que eu tinha um de MDF. Eu vi esse, gente, vendendo no OLX. Muito baratinho. Bem baratinho mesmo. E ele é de madeira, maciça mesmo. Ele é de madeira. E aí, eu falei com meu marido. Porque meus móveis são todos de madeira, né? Só da lavanderia aqui não. Então, eu quis trocar. Tava bem baratinho. Fiquei pesquisando, né? Porque os racks de madeira mesmo estão bem caros. E aí, eu comprei ele. Na época, eu até mostrei pra vocês. A coisa que eu fiz foi dar uma patinada nele com um tonzinho de verde, ó. Pra deixar também mais a minha cara. E eu acho que eu não paguei nem... Acho que não foi nem 300 reais esse rack de madeira. Então, aí, garimpo. Gente, fica de olho aí no OLX. Eu sou sempre de olho porque, às vezes, aparece peças assim que a gente nem, né? Pode imaginar com pressão bom. Às vezes, vai comprar um novo. É, que nem é madeira mesmo. Muito, muito, muito mais caro. Gente, aqui no quarto do meu filho, que eu tenho aqui, é esse... Escavaletes pretos, que já estão até precisando de pintura. Mas eu até gosto que tá dando umas descascadas nas pontas. Vai dando um estilo envelhecido. Porque eu comprei esses cavaletes de um senhor que fica vendendo um monte de cacareco lá no início da minha rua, gente. Pensa num estranho velho que ele põe lá pra vender. E eu achei esses cavaletes, pintei de preto. Em cima é uma porta. Eu já falei aqui, né? Em algum vídeo. Mas é só pra dizer que é uma peça também que eu adaptei, que eu inventei, né? Que é uma porta que um vizinho me deu. Essa porta. Ele sabia que eu tava querendo fazer essa bancada pro Pedro. Ele tinha uma porta, ele me deu. Mas ele tinha tirado a porta de algum cômodo. Então, nas pontas ali, ó. Tinha uns buracos, né? De onde levam as dobradiças. Eu passei massa, nivelei. E aí eu pintei de preto, ó. Pra dar um detalhe. Porque em cima é madeira, tá na cor da madeira. Pra ornar com o cavalete. Cavalete, olha. Tá vendo, ó. Em cima é madeira. E aí eu mandei fazer um vidro. Ó. E ficou bem bonito. Tá cheio de coisa, né, gente? Que é meio que um escritório ali do meu filho, do marido, das coisas deles. Então, não... Mais, ó. Tá vendo? Uma peça também aí que foi da minha criatividade. E aqui... Também... Que eu sempre conto. Que é placa de loja, né? Dessas coisas que ficam penduradas coisas em lojas. E eu comprei também no LX usado, ó. E fiz a cabeceira da cama. Então, envelopei, né? Pegando duas faixas. E aí fiz a cabeceira da cama. Então, foi garimpo. Achei no LX. Então, quarto do Pedro. Tem uma peça que eu garimpei, né? Que é o cavalete ganhado. A porta ganhada. O cavalete não ganhou. Eu paguei 50 reais, eu acho, nos dois. E isso aqui eu garimpei. Então, gente, não tem desculpa, né? Pra gente ter uma casa decoradinha, arrumadinha. Basta a gente garimpar. Aqui no corredor, gente, ó. Esse quadro. Primeiro aqui e o terceiro ali, ó. Também eram da minha mãe. Então, temos o coração afetivo. Vamos para o meu quarto. Vamos ver o que eu acho, né? Eu tenho que ir olhando e lembrando. Bom, no meu quarto, nós temos... Vamos ver. Ah, as mesinhas de cabeceira. Elas eram na cor da madeira. Com tudo madeira. Com puxador. Eram uns puxadores, assim, de preto, sabe? De ferro, eu acho. E aí eu pintei de branco e mandei fazer os espelhos. Depois de um tempo eu dei uma enjoada. E tem vídeo aqui no canal. Quando eu só lixei o tampo. Tá vendo que tem uma bordinha ali, ó. De madeira. Na cor da madeira. Porque o tampo tá na cor da madeira. Bom, quando eu fiz essa transformação. Que eu botei essa arandela de... Tá boa ali. Aí eu comprei... Aí eu coloquei um... Joguei americano de palha aqui por cima, ó. Só pra dar um arzinho. Tá vendo? Tá até desfiando a pontinha. Mas pra puxar um pouquinho esse... Essa coisa de... De palha, né? Então, é uma peça que eu transformei total, gente. Porque na época eu ia vender. Porque eu dei a louca, saia vendendo um monte de coisa. Mas os preços que eu tava vendo... Que eu tava vendo mesinha de cabeceira pra comprar. E eram mesinhas de MDF. Não valia a pena. Então, assim... Valia muito mais a pena eu dar uma cara nova. E foi o que eu fiz aqui. Aqui também eu tenho esse crochê, ó. Que na verdade é uma toalha de crochê. Eu acho. Não sei se é um tapete. O que que é. E era da minha sogra. E eu joguei aí nessa cadeira, ó. Então, é uma decoração afetiva, né? Temos uma cachorrinha ali, ó. Onde eu tô? Ela tá atrás, gente. Todo cômodo. Ela vai, deita ali embaixo. Eu tô por aqui. Ela tá aqui. Agora eu vou lá no quarto da Laura. Ela vai atrás. Depois eu vou pro banheiro. Não pra gravar. Porque no banheiro não tem nada disso, né? Mas se eu tiver no banheiro, ela vai atrás. Olha lá. Vê se eu posso, gente. Na coisa mais fofinha desse mundo. Né, neném? Ah, coisa fofa, gente. Eu postei um vídeo lá nos rios do Instagram. Quem não me segue, me segue lá pra ver. Muito engraçado falando, né? Que eu não mimo cachorro, né? Né, nenenzinha? Eu não mimo cachorro. Eu, hein? Não gosto de gente que mima cachorro. Palhaçada. Que palhaçada. É ruim de não, hein, gente? É muito amorzinho. Pessoal, aqui no quarto da Laura. Reparem a cortina. Vocês estão vendo que em todos os quartos as cortinas estão pra cima, ó. Olha o que eu falei, ó. A dona Lula ali. Porque tá muito calor. E aí eu prendo as cortinas. Essa peça aqui eu já tô cansada de falar, mas hoje é o assunto do vídeo, né? É uma decoração afetiva. Porque essa penteadeira era da bisavó da minha filha, né? Da avó do meu marido, mãe da minha sogra. Então, é uma peça aí de família, né? Tá passando aí nas gerações. O que eu fiz foi pintar. Ela era na cor de madeira escura. E aí eu dei uma cara nova aí pra dar uma, né? Um tchã e pintei. Tem vontade de pintar de novo? Tem. De quê? De branco meio que provençal, né? Dar umas desgastadas. Mas isso é quando eu tiver coragem. Então, é uma peça aí também. Uma decoração afetiva no quarto da Laura. Bom, por enquanto todos os cômodos estão tendo alguma coisa. No banheiro não tem nada não, gente. Eu olhei lá, pensei, mas não tem. Bom, vamos olhar este cômodo aqui, se tem. Temos. Aqui na mesa nós já temos, ó. Essa fruteira aqui, né? Que é até de frutas fake. E esse paninho de crochê também era um da minha sogra, ó. Então, temos aqui decoração afetiva, né? Ah, aquele bulezinho branco, a história dele é maior ainda, ó. Essezinho aqui, ó. Ele, gente, era da patroa da minha mãe, é de porcelana. Era da patroa da minha mãe. E ela deu pra minha mãe, que é um joguinho. Tem outras peças. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. Ó. Tem essa e tem mais uma pecinha. Um joguinho que era da patroa da minha mãe. É que eu tô com uma mão com o celular. Ó, tá vendo? É um trio. Só que não é assim, branquinho. É assim, gente, ó. Isso aqui foi a patroa da minha mãe que pintou. Não dá pra ver direito esses anjinhos aí. Só que eu confesso que eu gosto mais do lado branco, ó. Tá vendo? Tem uns anjinhos. Ela pintava. E aí, era dela, né? E aí ela deu pra minha sogra. Na verdade, ela deu pra minha mãe. E aí minha mãe deu pra minha sogra esse trigozinho. Então, decoração afetiva aí, né? De mãe e de sogra. Que aí depois eu peguei pra mim. Quando minha sogra faleceu, né? Aí eu peguei pra mim. Porque ficou uma lembrança, né? Que minha mãe deu de presente pra minha sogra. E aí no final eu peguei pra mim. Lá em cima vocês estão vendo uma sopeira. Que eu acho que ela é tão bonita. E eu ponho lá pra decorar, né? Às vezes eu ponho planta. Mas as plantas ali, vocês que me acompanham, viram que não deu muito certo não, né? Mas aquela sopeira, gente. Eu vi vendendo lá no LX. Uma pessoa tava vendendo um jogo de jantar. E tinha sopeira. Eram uns pratos, uns pratinhos, umas xicrinhas, uns pirizinhos. E tinha aquela sopeira. Cheguei lá pra pegar, gente. Tava com preço bem barato. Tava tudo descascado. A única coisa que tava perfeita era a sopeira. Mas eu estava atrás era de uma sopeira mesmo. E o valor que ela vendeu, valeu a pena. Porque as outras coisas eu acabei colocando assim. Pra planta, as xícarazinhas pra planta. Porque as outras coisas estavam muito ruins. Mas o valor que eu paguei é mais barato do que se eu fosse comprar uma sopeira. E ela é bem grandona, ó. Estão vendo? E ela é bem bonita. Então valeu a pena. Mas foi de garimpo, gente. No LX. Eu sou a louca do LX. Aqui na cozinha, gente. Eu não sei se vai ter alguma coisa. É um... Estou me desafiando, né? O banheiro eu já perdi. Não tem nada. Aqui na cozinha tem muito presente de vocês aqui, né, gente? Mas eu não vou falar porque eu não quero esquecer de ninguém. Mas tem. Estou procurando aí uma decoração afetiva. Ah, temos sim. Como não? E esse armário aí? Que era um armário lá do ponto frio. Normal, moderno. Tinha uma porta com vidro reflecta, né? Que fala que é espelhado aqui. E eu dei essa carinha de roça aí. Eu e o marido demos, né? Como não? Temos aí mais uma peça que foi mudada, né? Que entra nessa coisa aí de transformar. De faça você mesmo. Então essa peça aí, ela foi totalmente mudada. Quem já me acompanha há um tempo, viu. Mas quem não me acompanha antes da transformação, dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Como era esse armário? Totalmente moderno. Era bonito? Era bonito. Mas não se combinava com o meu estilo, né? Na época que eu comprei, eu estava numa fase. Mas depois eu mudei, ó. E agora eu botei essa telinha, né? De viveiro aí e tal. E deu uma carinha aí de armário de roça. Então temos sim uma repaginada. Temos muito. Porque essas portinhas dos armários, ó. Embaixo também. Ó. Essas portinhas, meu marido que fez. Na verdade, essa aqui, eu já contei pra vocês. Que eu achei no lixo. Essa aqui a gente achou no lixo. Ele só fez... Só botamos a telinha, na verdade. Coração foi meu primo que fez. Inclusive, alguma inscrita recentemente, também deve ser nova no canal, perguntou como que a gente fez o coraçãozinho nas portinhas. Ó. Nas portinhas de cima, nós que fizemos. Meu marido que fez com a serra tico-tico. Embaixo, quem fez foi meu primo. Porque na época a gente... Foi assim que a gente mudou pra cá. E a gente nem tinha serra. E aí meu primo fez, ó. Aí nós agora, recentemente, colocamos a telinha. Pra dar esse charme. Então temos sim uma decoração aqui. Que entra nesse estilo aí de repaginar, né? Na lavanderia, é bem provável que eu não tenha. Vou virar aqui. A lavanderia é um ambiente que, assim, destoa um pouco, assim, em relação a móveis. Mas eu acho que pra lavanderia não tá ruim, né? Não são móveis de madeira. São esses móveis mais modernos de MDF. Só o piso, né? Que eu coloquei esse piso retrô. Pra puxar um pouco mais a minha personalidade. Mas eu não sei se vai ter alguma coisa aqui pra eu falar pra vocês. Deixa eu olhar. Bom, esse armário, sim. Que é um armário que eu transformei. Né? Que ele... Na verdade eram umas portinhas. Eram só portinhas. A gente mandou fazer um armário. E essas portinhas são de vidro, né? Quem tá aqui há mais tempo também sabe. Eu só envelopei de branco pra tampar a baguncinha lá de dentro. Ele já tá até meio assim, ó. A dobradiça aqui tá quebrada. Então essa portinha tá meio caidinha. Mas ele é de madeira. E com vidro, né? Então ele... E é um vidro que tem um detalhe jateado bem bonito. Mas pra lavanderia, várias inscritas sempre me falavam. Dani, tá mostrando, assim, muita informação. Porque era muito... Não tem muito troço ali dentro. Tem coisa de artesanato. Tem coisa dos cachorros. Enfim, então... Dei uma transformada aí simples. Ah, é. Temos mais. Esse aqui também é igual o da cozinha. E aí eu envelopei de branco. Pra ornar aqui. Porque quando eu comprei esse armário, eu comprei sobrando. Tá vendo? Esses dois aí eu comprei a mais. E eu não coube na cozinha. Eu trouxe pra cá. Mas pra não ficar tão diferente, que eu já tinha esse aqui, ó. Eu só envelopei pra ficar assim, branco igual. Então, aqui também eu andei dando uma... Uma mexidinha, né? Uma transformada. Agora vamos pra área aqui de churrasco. Gente, olhar pra ver se eu acho alguma coisa. Tá? Temos. Temos a geladeira. Gente, eu coloquei lá em cima da geladeira. Aquilo lá que é do meu marido. Que eu falei pra vocês que é o xodózinho. Ele mandou fazer. É todo personalizado. Acende luz e tal, tal, tal. Coloquei ali porque ali fica no alto. Lá na minha sala, onde tava, qualquer criança subindo no sofá pegava. E aí ele, o marido fica com ciúme, né? De quebrar. E aí eu botei ali no alto. Tá exposto. Que é o trabalho dele, né, gente? Ele trabalha com reto de cavadeira. E ao mesmo tempo, nenhuma criança vai pegar. E se pedir, né? A gente vai ter que falar que não pode, que é do tio. Enfim, essa geladeira também é uma geladeira branca. Que era da minha cozinha. E aí nós, nós não. Que meu marido até hoje reclama. Eu envelopei. Gente, outro dia também recebi em algum vídeo. Como que eu envelopei a geladeira? Eu até respondi pra pessoa que eu tenho, que tem vídeos no YouTube que ensina. Porque não tá uma perfeição. A gente olha assim, tá até direitinho. Mas não é um serviço de profissional, né? Mas era uma geladeira branca. E eu achava que tava aquela coisa branca aqui. Totalmente, bum! Nada a ver. E aí eu envelopei. Mas eu quis esse que lousa, né? Esse que dá pra escrever. Mas a lateral eu não envelopei. As laterais eu pintei. Com tinta spray preta. Desse jeito, gente, eu sou louca. Eu meto a mão na massa. Eu não penso muito, não. Eu pego e faço. Eu não acho que ficou ruim, não, ó. Ali perto da porta, né? Onde a gente pega, a gente tá até soltando um pouco, ó. Tá vendo? Então tá até branquinho. Porque é onde a gente puxa mais, né? Mas é fácil ali fazer um remendo. Eu acho que aqui também é isso, né, gente? Deixa eu ver. Eu não lembro de mais nada. Coloquei aquele quadro ali que minha prima me deu, que eu mostrei pra vocês em um vídeo. Tá até aqui, martelo e prego. Mas eu não gostei. Achei que não ficou legal ali. Aí eu deixei o martelo e prego pra uma hora, com calma, eu idealizar um outro lugar. Aquela placa ali, escrito Boteco do Crioulo, tá até escrito errado, né? Que seria Boteco do Crioulo. Teria que ter um U ali também. Foi meu pai que mandou fazer. Meu marido. Porque a gente falou que essa área ia chamar Boteco do Crioulo. E aí meu pai mandou fazer, ó. Todo carinho. Então sempre que eu olho, eu lembro que meu pai, porque quando a gente fez essa área, a gente ficou tão feliz. Porque a gente sempre quis ter uma área assim pra receber os amigos, né? Com tudo direitinho. Então, falamos que ia se chamar Boteco do Crioulo. E aí, meu pai mandou fazer. Aquele pote ali em cima da fraia da sogra do meu filho. Tem que entregar. Então, temos aqui algumas pecinhas também. Eu coloquei minha mão na massa e decoração afetiva. Aqui temos essa peça aqui, que hoje virou um cooler, né? Eu já mostrei pra vocês em vídeo. E agora ali dentro tá uma bagunça, gente. Tá com um aspirador de piscina, mangueira. Nem vou abrir. Mas ele é todo revestido de inox e ele é um cooler. Quando faz festa, é só colocar gelo ali e colocar as bebidas. E era uma máquina de lavar da minha sogra. Pás, antigamente existia máquina de lavar assim, ó. Tinha um motor dentro e lavava a roupa. E é linda a peça, né? É um mantão na decoração. Uma afetiva também, gente. Jamais queira jogar uma peça dessa fora. Olha a minha piscina, gente, como tá verde. Tá me dando um trabalhinho pra chegar no lugar. Pra chegar do jeitinho que tem que ficar. Já joguei cloro, agora eu tenho que ter paciência. Bom, essa mesa aqui também. Quem me acompanha aqui viu. Gente, a memória acabou do celular e aí eu tive que esvaziar um pouco. Essa mesa também eu comprei da mesma pessoa que eu comprei aquele latão de leite. Que eu vi lá no Instagram deles, essa mesa, ó. E mandei mensagem pra ela que era pra guardar pra mim. Que eu achei essa mesa tão bonita, ó. Nessa mesa eu paguei 600 reais, ó. Foi de garimpo. Junto também, na verdade, junto com aquele latão, eu comprei, ó. Ignore o meu telhado, gente. Já tá todo sujo de novo. Principalmente por causa da obra do meu filho. Já caiu muita sujeira aqui por causa da obra dele. É... Eu comprei isso aqui, ó. De galinhazinha. Tá contra a luz, não dá pra ver, ó. Também nessa mesma loja de garimpo. E essa peça também, essa panelinha, ó. Essa panelinha era da minha mãe. E eu plantei essa plantinha, ó. Mais uma decoração afetiva aí. Eu sei que se eu rodar bem, olhar muitos detalhes, vai ter muita decoração afetiva. Porque tem muita coisa que era da minha sogra, da minha mãe. Que eu fiquei pra mim, né. Muita coisa eu acabei desfazendo, dando, vendendo. Mas algumas peças eu peguei pra mim, também não tinha como ficar com tudo, né, gente. E são peças, assim, que... Eu queria algo pra eu trazer, pra eu usar. Pra estar na minha decoração, pra eu lembrar. Não uma coisa pra entulhar, né. Ah, vou trazer porque era da minha mãe, porque era da minha sogra, vou entulhar. Não. Então, algumas peças eu trouxe. E entraram aí nessa decoração. Então, eu convido vocês, gente. Colocar aí nos comentários. Se vocês têm algumas peças aí de garimpo. Se vocês são dessas, ou gostam de comprar tudo novinho. Ou garimpam mesmo, sem vergonha mesmo. Vou lá, comprei, é usado. Gente, eu acho que antigamente as pessoas tinham vergonha de falar. Ah, comprei e se usar. Hoje em dia, é até bonito, né. As pessoas agora estão com essa coisa de garimpo. Então, eu adoro. Eu tô sempre olhando mesmo. Não tem menor vergonha, problema com isso, tá. Outra coisa, decoração afetiva. Coloca aí, se vocês têm alguma pecinha, uma decoração que remete uma lembrança de alguém, de algum momento da vida. Enfim, coloca aí nos comentários também. E se é alguma peça que vocês também deram uma cara nova, repaginaram. Ou ressignificaram. Igual que foi aquela cômoda, que foi pra um outro ambiente. Que não é um quarto. E deu um outro significado daquela peça, uma outra função. Tá bom? Coloca aí. Hoje o bate-papo foi só esse. Só mesmo sobre decoração. Hoje eu não estou no lerê. Os dois últimos vídeos foram muito lerê. Então, hoje eu descansei e quis mesmo falar sobre decoração. Tá um vídeo até meio acelerado, que já não é muito cedo. Mas eu vou editar esse vídeo ainda hoje. Na verdade, ele quase nem tem edição. Por isso que eu escolhi gravar esse vídeo hoje. Pra liberar pra vocês amanhã. Que no caso é hoje que vocês estão assistindo. Sexta-feira, né? Pra eu continuar cumprindo ali segunda, quarta e sexta. Senão eu ia ter que falhar com vocês, gente. Porque não teve lerê. Eu não gravei nada de lerê hoje. Porque hoje foi um dia bem tranquilo. Tá bom? Então, comenta aí nos comentários. Sobre o que foi abordado aqui no vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Me segue lá no Instagram. Tá bom? Eu tenho postado mais coisas no Instagram. Estou aparecendo mais por lá. Então, um beijo. Quem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.